E agora não se senta com esse sindicato ao mar. E já que não me diz, nada está cambia. Maike Man tem quatro anos que está cantando com esse bairro de energia verde. Cinco apres de água e corrente. Esse bairro de energia verde. Ninguém tem de dizer que o Maike Man não serve em papia comigo para mim. É mais, não está sentado em diálogo social, está firme junto com o Maike Man. Mas passou essa map, e passou essa espírita uma entrevista, e agora é o líder em Map não serve em papia. Ou o líder em Map mostra sua humildade e está bem em papia também com o sindicato. Não é só isso, é importante. Nós avisamos sempre, nós estamos para pro-dialogo, e é só que tem o que nós vamos fazer. Não é só nós não pensamos que as coisas vão em direção, mas isso aí está para calmar-lá bastante. Que dia nós vai fazer uma apresentação e um projeto aqui, completo, para sermos um visto completo. Nós somos um porto de campanha, e enviamos um porto de promessa de campanha. Sei que é o que nós precisamos? Segura. Quando ele for a campanha, nós temos um tipo de promessa. Não, e não está tomando na malo. Quatro anos a passar, nós atendemos, nós temos que eliminar o BBO, e nós temos que o BBO abraçar que vai. Quatro anos a passar, nós temos que eliminar a brancos de clausura. Quem é que exigir uma apresentação no dia é o New End. Mas nós estamos bem com ele. Nós estamos experto na Fora de Colômbia, nós estamos bem com ele, para nos ver, com nós vai a cielo, para dar uma apresentação na prensa, mas não permitir que ele vai. Riba e tema aqui na ANAN. Então, minha palavra diz assim. Que mais desse jeito, nós está convencendo, gente não tem casa, mais desse jeito, nós conven VC, sindicato de web, mais desse jeito, pouco a pouco, a pessoa de Aruba, tá realizado, que essa aqui que já tá Nirvana pra lá. O que garantece a companhia de contato com a companhia e a diversidade de companhia que venha a essa função de ser passada? O resto é o que garantece a companhia de contato com a companhia de contato com a companhia.